Show pessoal, mais um vídeo aí de pão francês caseiro, tá? Mais uma vez estou em casa, então vamos fazer o vídeo caseiro, tá? Segunda parte, sendo que esse vídeo vai ser mais detalhado, tá? Que da outra vez eu fiz os vídeos, esqueci de mostrar aonde eu coloquei o pão para fermentar, tá? Esqueci também de mostrar o tempo de forno, tá? O tempo de duração de fermentação que ficou na mesa, tá bom? Então este vídeo é trazendo mais detalhe do primeiro vídeo, do vídeo anterior, tá? Então este é o vídeo do pão caseiro, segunda parte, tá? Então vamos fazer esta receita de pão caseiro francês, melhor do que da padaria, tá? Feito manualmente aqui em casa. Eu estou assim pessoal, porque eu estou em casa, estou de folga, tá? Isso aqui eu fiz algum tempo para fazer alguns vídeos em casa, esse banho aqui, tá? Mas não tive tempo para fazer vídeo, tá? Durante trabalho muito, não tenho tempo, mas ficou aqui, tá? Então eu vou fazer um vídeo de folga hoje, estou assim, como eu falei para vocês, estou assim, estou aí de folga, estou em casa. Então vamos fazer o vídeo de pão caseiro, a segunda parte, tá? Este vídeo traz mais detalhes, tá? As pessoas também me perguntam muito o que é melhorador de farinha. Muito, 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 muito comentário. Mais de 10 mil comentários perguntando o que é melhorador de farinha. E essa receita eu vou fazer sem melhorador de farinha, porque eu comprei uma farinha com 6% de proteína. Você comprando uma farinha acima de 5% de proteína, o resultado é totalmente diferente de uma farinha de péssima qualidade. Então compra uma farinha de ótima qualidade, o resultado é surpreendente, tá bom? Então vamos fazer esta receita passo a passo, não tem truque nenhum, não tem sabotagem. Vocês vão acompanhar comigo aqui passo a passo. O mistério desta massa é sovar ela bem, tá? Com a água bem gelada, tá? Eu vou aproximar aqui o celular aqui, tá? Câmera, e mostrar para vocês direitinho, tá bom? Ok? Aqui, pessoal, olha só. A água está até com gelo, tá? Está até com gelo. Então a gente vai fazer assim, pessoal. Ó, aqui eu tenho 350 ml, tá? 350 ml de água gelada com gelo, tá? Por que com gelo, com água gelada? Nós vamos salvar bastante essa massa. Ela não pode esquentar. Ela tem que ficar com uma temperatura fria, tá bom? Ficar na temperatura bem fria, tá bom? Então aqui, 350 ml de água gelada. Vamos usar aqui 5 gramas de açúcar, tá? 5 gramas de açúcar, tá? E vamos usar aqui 10 gramas de sal, 10 gramas de sal. Desta vez eu vou usar 10 gramas, tá? 10 gramas de fermento seco, ok? Ou você pode estar usando 20 gramas do fermento aqui, tabletinho, de fermento fresco. Então, você pode usar de 5 a 10 gramas, tá? Como aqui está frio, eu estou colocando 10 gramas. Se estiver muito quente aí na sua região, no dia que você for fazer esse vídeo, essa receita, você utiliza só 5 gramas, tá? E aqui eu vou usar 500 gramas de farinha, tá? 500 gramas de farinha. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Olha só. Eu vou adicionar aqui a farinha, ó. A farinha, certo? A 500 gramas de farinha. Já vou adicionar o fermento. É tudo, pessoal. Olha só. Tudo. Ó. Observe como é simples, ó. Ó. E vamos mexer. Misturar bem, tá? Ó. Vamos misturar bem. Farinha de ótima qualidade, tá? Eu não estou usando melhorador. Pessoa pergunta muito o que é melhorador, o que é. Ninguém sabe o que é. Muitas pessoas não sabem o que é melhorador. Então, eu estou usando uma farinha aqui boa. Tem farinha aí até de 10% de proteína. Acima, 12%. Farinha ótima, né? Para trabalhar. Ó. Você tem que incorporar tudo. Tudo. Esses ingredientes secos, ó. Esse pão também eu faço ele no método esponja, tá? Fica muito top também. Ó. Mistura bem, tá? Ó. Aqui não tem sabotagem, tá, pessoal? Observe bem passo a passo. Agora vamos colocar a água. A água está bem gelada. Ó. 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 Bem gelada a água. Olha. Geladinha. Ó. 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 300 ml de água, viu, pessoal? Vou só pegar aqui mais um pouquinho d'água, tá? Caso a sua farinha precise dar ponto, você pode dar ponto com água, tá? Vou só pegar aqui só mais um pouquinho de água, tá bom? Caso ela precise de mais água, tá? A minha aqui está quase boa já. Vou só botar só um pouquinho mesmo para dar aquele ponto. Entendeu? Olha como é que é a massa geladinha. Ela fica ótima. Você fazendo esse movimento aqui, pessoal. Olha só. Ó. Como é que fica? A massa está bem frinha, tá? Ó. Como é que fica aqui a bacia. Ó. Passar aqui para a mesa. Aqui, ó. Ó. Como é que ela fica, ó. Pregando. Ó. Certo? Ó aqui, ó. Como é que fica pregando. Dá aqui para a minha esposa. Tirar aqui. Ó. Como é que fica pregando. Agora nós vamos fazer assim, ó. 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 Esse movimento. Nós estamos salvando a massa, ó. É por isso que a gente tem que usar a água bem gelada. Gelada, você coloca aí 5 gramas a 10 gramas de fermento seco, tá? Como se você for fazer isso, você pode estar usando só 5 gramas de fermento seco. De 5 a 10 gramas. Ó. Tem que fazer isso, pessoal. Olha só. Fazer esse movimento aqui até ela ficar bem lisinha, ó. Vou ficar fazendo isso aqui até ela ficar bem lisinha, assim. Entendeu? Com a massa fria. A massa permanecer sendo fria. Entendeu? Vou cair para uns 10 a 15 minutos. Ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Como é que ela fica, ó. Tá vendo que ela tá grossa? Ó. E soltando? Ela vai ficar lisinha daqui a pouco. Fazendo esse movimento aqui, ó. Levando e trazendo. Levando e trazendo. Levando e trazendo. Ó. Vou fazer isso por 10 minutos a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. E volto com vocês aí. Tá bom? Show? Aqui, pessoal. Já solvei aqui já. Pelo uns 12 a 13 minutos. Vou pegar aqui o rolo aqui. Minha esposa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vamos passar o rolo aqui como se nós tivésse... Ó. Massa bonita. Como se nós tivéssemos cilindrando. Ó. Ela tá soltando da mesa. Ó. 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 Massa top, ó. Vou passar aqui um pouquinho de farinha na mesa. Um pouquinho de farinha aqui. Ó. E agora... Vamos cobrir aqui com plástico. Deixa ela descansar aqui por... 10 minutinhos, tá? Se falar nisso, eu vou mostrar como é que tá a massa, né? Ó. Ó. Ó como é que tá essa massa. Olha só. Olha só. Olha só como é que tá essa massa. Ó. Ela não ficou 100% lisa, né? Que é na mão manual. Tá? Ó. Mas como é que tá? Ó. Quase atingindo o ponto de véu. Tá? Então. Perfeito. Aqui eu vou cobrir aqui com plástico. E deixar ela descansar aqui por uns... Por uns 10 minutinhos, tá? Passar aqui um pouco de óleo com esponja. Espera aí. Aqui, pessoal. Vou passar aqui um pouco de esponja. Com... A esponja com óleo. Não grudar. Não gruda não, tá? Deixar aqui. Vou cobrir com plástico. Deixar descansar por 10 minutos, viu? Daqui a 10 minutos eu volto aí com vocês. Beleza? Show? Certo, pessoal. Aqui passou por 10 minutos. Olha só que massa. Que massa fantástica. Agora aqui eu vou pegar aqui... Vou pedir aqui pra minha esposa que a faca. Ó. Nós vamos... Cortar. Ó. Vamos cortar. E pesar, tá? Ó. E pesar. Tá bom? Ó. Aqui eu vou... Segura aqui. Ó. Cortado. O peso... De 70 gramas, tá? O pão. Tá, pessoal? Aqui eu não sei se dá pra ver aqui, ó. 70 gramas. 70 gramas. Você pode tá cortando a 60, tá? 60, 70. Ó. Cortando aqui a 70 pra pesar todos, tá? Ó. Isso é todos o mesmo tamanho, tá? Ó. Olha. 70. Ó. Todos os 70 gramas, tá? Se você quiser cortar até... De... 60 gramas. 50 gramas, tá? Ó. Bem pesadinho. 70 gramas certinho. Não sei se você dá pra ver aí, dá? Ó. 70 gramas certinho. Entendeu? Então aqui, pessoal, liguei aqui a luz aqui, né? Pra ficar melhor. Tinha esqueci de ligar a luz, né? Ó. Agora nós vamos fazer assim, ó. Como é bem simples... Modelar um pão. Ó. Presta atenção. Aqui eu faço assim. Ó. Tipo a... Com a mão mesmo, ó. Aí eu venho com essa pontinha aqui, ó. Olha só. Ó. Como é que fica? Ó. Ó. Bem... Enroladinho. Ó. Fica perfeito? Ó. Um pãozinho feito. Ó. Ó. Aí faz aqui assim. Se você preferir, pode abrir no rolo, tá? Ó. Bem enroladinho. Ó. 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 Assim Ó, é simples, pessoal Vou enrolar todos, tá? Ó Eu volto com vocês aqui rapidinho, tá? Ó, perdição, faz mais uma só, então, ó Faz assim, ó Ó, a massa, com a massa Deu descanso na massa, ela fica melhor ainda pra Ó Aí vem, ó Apertando, ó A massa tá ótima, ó Ó Ó como é que fica bem enroladinho Olha, pessoal, olha só Viu, ó Bem enroladinho Então, aqui, pessoal Estirei aqui, certo? Ó Ó Quando a massa tá boa, descansada, tá? Ó A gente vai, ó Ó Como é simples, olha Aqui no finalzinho faz isso, ó Ó Bem enroladinho, pessoal, olha só Vai dar aquela ajeitadinha aqui Ó Pronto Todos modeladinho Agora aqui Eu tenho uma bandeja com furinho, tá? Se você tiver uma bandeja assim É até melhor ainda, tá? Que aqui vai Penetrar o vapor Quando a gente for assar, tá? Então aqui eu vou Colocar aqui Passar aqui um óleo Já passei um pouco de óleo, tá? Ó E vamos Arrumar os nossos pães Tá? Ó Ó Ó Então pronto, pessoal Que nosso pão já tá tudo aqui na forma, tá? Eu passei aqui na bandeja, tá? Coloquei na bandeja Aí você pode tá colocando ele As pessoas me perguntaram No outro vídeo Como que eu fiz Pra colocar o pão pra fermentar Coloquei aqui na bandeja E você pode tá colocando Uma bolsa plástica grande, tá? Ou se não Cobrindo com um pano Um pano leve, tá? Um pano úmido, tá? Você Ó Mudece um pouco o pano Coloca em cima Ou se não Mesmo um plástico Ó Você coloca um plástico Ó Faz assim Ó Colocando aqui, né, pessoal? Ajustando aqui Então Agora é só esperar ele crescer Dobrar de tamanho A gente volta aí Pra trazer o resultado Como ficou O tempo de fermentação Certa, correta Tá bom? Beleza? Porque depende também de muito Da temperatura ambiente do dia, tá? Pode tá calor Ele pode fermentar rápido Se é frio Fermenta devagar Então tudo depende também Da temperatura ambiente Beleza? Ok? Então daqui a pouco nós voltamos aí Valeu? Show! Ok, pessoal Então aqui Ficou por 3 horas De fermentação Olha só O volume que ficou Ó Agora vamos tirar aqui Com cuidado Olha só Com plástico, tá? As pessoas me perguntaram Como foi que eu fiz Pra deixar armazenado Deixar fermentando Foi assim, ó Tá vendo? Olha aqui Que lindo, lindo Lindo, 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 lindo Agora aqui Eu tenho aqui Uma gilete, tá? Uma gilete Tá? E vamos cortar Ó Olha Simples e fácil Olha Ó Que pão maravilhoso Ó Sim, ó Vou aproximar aqui A câmera aqui E mostrar pra vocês Bem direitinho Como fica lindo Cortando Olha Faz tipo um cortezinho Meia lua Ó Ó Ó Uma gilete nova Uma gilete nova Tá pessoal Ó Uma lâmina nova Ó Como é que fica Ó Tá vendo? Ó Simples e fácil Como é lindo Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Ó Agora aqui Vou mostrar pra vocês Como vai ser Certo pessoal Aqui então Presta atenção Tá? Ficou por três horas De fermentação Dependendo da temperatura Ambiente Do dia Pode estar muito calor Se tiver muito calor Na sua região Vai fermentar rápido Se tiver muito frio Vai fermentar devagar As pessoas perguntam Muito pra mim Ficou quanto tempo? Tá? E eu falo Depende da temperatura Ambiente do dia Tá? Aqui ficou por três horas De fermentação Entendeu? E agora eu vou Burrifar Olha só Tem um burrifador aqui Eu vou burrifar Ó Ó Vou mostrar pra vocês De pertinho aqui Ó Ó Tá vendo? Ó Tá aparecendo aí Meu amor Tá? Ó Ó Tô burrifando aqui Com água Ó Com água Ó E agora eu vou mostrar Bem ó Olha só como é que tá Lindo, 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 lindo e maravilhoso Tá? Então depende muito da temperatura Ambiente Pode ficar três horas Tá? Pode ficar mais de quatro horas Ou menos Tá? O meu aqui ficou por três horas De fermentação Tá? Então é um pão Que depende muito da temperatura A fermentação O crescimento dele Depende muito da temperatura Ambiente do dia Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora A parte do forno Tá bom? Ok? Certo? Vamos lá pro forno Olha só que pão lindo e maravilhoso Vou deixar aqui E vou mostrar pra vocês Como vai ser lá no forno Ok? Ok pessoal Então presta atenção Isso serve pra todos os tipos de forno Tá? O meu forno tá pré-aquecido Eu deixei ligado aqui Eu deixei uma bandeja ali Meia hora que eu botei aquela bandeja ali Tá? Você pode colocar de pizza Você pode botar uma bandeja da sua preferência Isso aqui vai servir pra todos os tipos de forno Aqui que tá o pulo do gato Nós vamos fazer gerar um vapor Tá? Vou colocar água em cima daquela... Tá bom? Dentro daquela bandeja de pizza Isso vai gerar um vapor Tá? Vai gerar um vapor Então presta atenção Ó Vou colocar os pães Tá? Ó Vou colocar os pães Ó Coloquei os pães E agora vai gerar um vapor Ó Vapor lá Vapor Ó Gerou um vapor Tá? E aqui vai assar nossos pães Tá? Quando for um tempo Determinado aí Tá? O forno tá programado aqui Pra 250 graus O... 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 O lastro Tá? 250 graus O lastro E 200 O teto Tá bom? E quando terminar de assar Eu falo o tempo exato que ficou Este vapor Ó Gerou um vapor Tá? Gerou um vapor no pão Isso serve pra diversos tipos de forno Tá? Então daqui a pouco eu volto Com o nosso pão francês Top Aqui pessoal Que cheiro maravilhoso Tá? Não sei se dá pra vocês ouvir Ó De acordo com a água A água vai secando Vai gerando vapor Ó A água tá lá secando Tá? A uns pouquinho Ó Vai secando Gerando aquele vapor Isso é muito importante Pro desenvolvimento do pão Tá? No forno Essa é uma parte muito importante Que é a parte do vapor Tá? Ele vai gerando vapor A água vai secando Na bandeja Tá? E vai gerando aquele vapor Isso é muito importante Que cheiro maravilhoso Então acompanha aí Passa a passo Esta receita De pão caseiro Francês Top Tá? Aqui não tem truque Não tem sabotagem Não tem montagem Tá? É tudo Real Beleza? Aqui pessoal Ele tá dourando Uma parte de lá Tá? Do fundo Então eu vou Virar ele aqui Pessoal Olha Aqui ó Aqui ó Como é que tá Fica Olha Menino Este é o pão top Tá? Pão feito com muito carinho Amor O resultado é surpreendente Então eu vou deixar fora Aqui o restante E volto com vocês Aqui rapidinho Ok pessoal Aqui já tá bem dourado Tá? O forno já tava pré-aquecido O forno bem quente Então vamos tirar aqui Nosso pão Tá? Eu marquei aqui 15 minutos Chegou 15 minutos Tá? Dependendo do forno seu Pode ficar de 15 a 20 minutos Tá? Tem que deixar o forno pré-aquecido Olha aqui Ó Vou tirar aqui Olha A bandeja continua aqui Ele gerando vapor Ó Ó Ó Tá? A gente continua aqui Vamos tirar nosso pão Ó aqui Olha Que pão mais lindo Tá? Olha só Que pão incrível 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 Então olha Que cheiro maravilhoso Maravilhoso Então eu vou levar lá pra mesa E mostrar pra vocês Certo? Olha Não tem montagem Tá? Ok Ok Olha só Que pão mais lindão 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 Olha o barulhinho Tá lá Ó Ó Barulhinho Olha Olha só Olha Que lindo Maravilhoso Olha só Olha o barulhinho dele Estalando Ó Ó Tá ouvindo? Ha ha Ai Que lindo 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 E maravilhoso Muito emocionante Fiquei até arrepiado Olha Arrepiado de emoção Fazer esse pão Maravilhoso Tá quente Quente Vamos tirar um aqui Pra ver com vocês aqui Ó Ó Ó o fundinho dele Olha Ó Perfeito Olha só Ó Que lindo 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 Olha só Quentinho Ó Ó Que maravilha Que maravilha De pãozinho Olha Com a manteiguinha Com o cafezinho Quentinho Ó Que lindo 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 Maravilhoso Ó Vou até tirar uma foto agora Que pão muito lindo Pessoal Olha só Ó Tá fumaçando Vou mostrar pra vocês aqui De pertinho Ó Fumaçando Ó Olha Tá fumaçando Quentinho Ó Olha Que pão maravilhoso Olha Ó Que pão mais incrível Pessoal Incrível Incrível Olha pessoal Olha Que pão fantástico Ó Perfeito Né Ó Lindo Maravilhoso Vou mostrar aqui Bem de perto pra vocês verem Ó De novo De novo De novo Ó Ó Que pão lindo Olha Que pão lindo Ó Ó Vou cortar um aqui no meio Pra vocês verem Ó Ó Olha só Que pão mais fantástico Pão francês Caseiro Ó Ó Bem simples Tá Aqui Vou cortar um pra vocês verem Se eu for só tirar aqui a foto E volto com vocês rapidinho Tá Beleza Então aqui pessoal Vou cortar um Né pessoal Tem que cortar um pra vocês verem Olha só Que maravilha Ó Vou cortar um Ó Ó Ó Tem que cortar um Pra mostrar Né Como é que ficou por dentro Ó Olha Que maravilha pessoal Agora vamos passar aqui uma margarina Né Ó Vamos passar aqui uma margarina Até desculpa aí A margarina tá um pouco dura Ó Passar aqui a margarina Pão tá quentinho Olha Que maravilha Ó Passa até a margarina pra vocês verem Ó Que pão maravilhoso Ó Ó Ó Derretendo a margarina Ó Ó Ó Ó Ó Isso com cafezinho Ó Pra quente ainda o pão Tá O pão ainda tá se rachando Tá trincando ainda Tá Isso aqui ó Ó Olha só Que pão maravilhoso Que pão maravilhoso Olha Ó Tá Olha como é que ficou esse pão Ó Ó Pessoal Pessoal Isso aqui não tem montagem Não tem truque Tá Isso aqui É Muita dedicação Muitos anos E trabalhando Tá Pra mim fazer esse tipo de pão Eu tive que fazer diversas vezes Pra tirar esse resultado Tá É difícil É difícil fazer Tá Passa Não Você pode fazer o pão francês Tá Sai um pão Dá pra comer Tá Mas pra tirar Chegar um ponto assim bonito Tá Com a casquinha Ó Casquinha bem Ó Ó Crocante Ó Ó Ó Ó Pra sair assim Tá Foi muita tentativa Pessoal Pra tirar um pão assim Maravilhoso Olha Um pão lindo e maravilhoso Tá Foi muita tentativa Pessoal Muita tentativa Até conseguir Tá Mas dá trabalho mesmo Então Eu vou Falar aqui mais uma coisa com vocês Então é isso Pessoal Isso aqui É um vídeo detalhado A segunda parte Do pão francês Tá A outra parte As pessoas me perguntaram Olha o pão Tá furinho embaixo É porque realmente Eu coloquei numa bandeja E passei pra outra Tá E desculpa aí Não ter explicado melhor Porque na correria Não deu pra explicar melhor No vídeo anterior Tô falando Tá Mas nesse vídeo Deu pra você acompanhar Passo a passo Tá E esta farinha Não teve melhorador Tá Com a farinha de ótima qualidade Tá Acima de 5% Foi 6% de proteína Que eu usei Tá Então a massa ficou bem Deu bem salvada Tá Ficou por 15 minutos Salvada Ficou por 3 horas De fermentação Botei no plástico Como vocês viram Tá Ficou no 15 minutos No forno Tá Um vídeo Que não teve montagem Nenhuma Outro vídeo As pessoas falam Que teve sabotagem Teve pulo do gato Teve Que não era Não era o pão O pão O pão que eu fiz Eu comprei um pão Botei no lugar Mas não Aqui vocês acompanharam Passa a passo Aqui comigo Olha só o pão Lindo e maravilhoso Lindo 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 Então isso aqui Foi tudo feito real Não teve montagem Não teve sabotagem Tá Foi um vídeo Autêntico E real Um vídeo Que eu tô caseiro Tá Hoje é domingo Tô de folga Eu fiz Tirei quatro horas Pra fazer esse vídeo Quatro horas Quatro horas Eu fiz esse vídeo Você que acha Que dá muito trabalho Eu Particularmente Eu preferia Comprar na padaria Porque dá muito trabalho Na minha folga Eu vou tirar quatro horas Da minha folga Pra fazer um pão Podendo comprar na padaria Rapidinho Tem que salvar Tem que aquecer forno Gasta energia Se for no fogão a gás Gasta gás Então tudo dá um trabalho Tá Então Às vezes compensa Pelo motivo Que você não tem A padaria perto Tem gente que não pensa Que você deseja comer Um pão francês Então tá certo Em você fazer E tentar fazer Um pão francês Tá Mas se você tem Uma padaria perto Custa nada Comprar um pão Já feito É mais prático Tá Então tá aqui Pessoal Olha só Um pão feito Com muito carinho E amor Dedicação Tá Isso aqui Eu sou nascido E criado Em padaria Já venho de família De padaria Meu bisavô Pai Eu vou Todo mundo É são padeiros Tá E pra me fazer Esse pão caseiro Em casa Já é dez Da minha adolescência Que eu faço um pão Em casa Entendeu Então eu tenho uma prática Tenho a mãe As técnicas de fazer Ali rápido Tá E deixar Passar esse resultado Aqui Tá Ele tá sem melhorador Ou se tivesse um melhorador Com alguma química Se tivesse um tipo De química nele Ele ficava ainda mais Cracelado Trincado Ficava mais crocante Ficava top Mas mesmo assim Sem Só com farinha O sal O açúcar O fermento E a água gelada Ficou um pão francês Top Tá Vocês vêem aí Olha só Então é isso pessoal Agradeço Não dá pra Não que o vídeo Vai ficar aí uma hora Tá Pra vocês ficar assistindo Tá Não dá pra mostrar Muita coisa Que não O vídeo Vai ficar muito longo Que vocês não vão assistir Pra passar a minha hora Assistindo o vídeo Tá Então agradeço A todos vocês Que acompanharam o vídeo Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá Um abraço Pra todos vocês Que Deus abençoe Cada um de vocês Por ter acompanhado Esta receita De pão francês Caseiro Top Canal chefe Ângelo Márcio Inscreva-se Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti